Música 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 Eu vou chamar o meu advogado Olha lá, vai de legal, olha lá. Você e eu, olha lá. Nossa senhora! Por que? Fica a vibe, fica a vibe. Fica a vibe, tá? Não foi, não foi, ó. Olha uma batida. Tá fazendo rocha, hein? É verdade. Olha o outro lá. Olha lá. Nossa, a música é muito louca.